S10 Sofrência Volume 2 S10 Sofrência Volume 2 A campeã do racha de som de Imperatriz A campeã do racha de som de Imperatriz Alô galera, aqui é Rudinho da S10 Sofrência de Marabá Quero agradecer a todos vocês pelo apoio, pela força que vem dando a todos nós S10 Sofrência é a campeã do oitavo racha de Imperatriz Eu como proprietário quero mandar esse abraço maravilhoso Quero que vocês curtam esse lindo CD, maravilhoso CD Que vem produção do nosso amigo e espetacular DJ Duarte Que é inigualável Vamos curtir em alta e com qualidade galera Tá pensando que o seu som é bom? Tá pensando que o seu som é bom? Sabe de nada inocente A campeã do racha de som de Imperatriz Sabe de nada inocente A campeã do racha de som de Imperatriz Bancada com qualidade Jovem da D. A campeã do racha de som de Racha de S10 Sofrência de Marabá Mb.J. Obrigado.